Tamo juntos aí, tamo de volta. Quem vai bater? Gustavo Zidane. Esse cara sabe jogar bola, é um cara que tem categoria. Romerito! Ah, Romerito! Ah, Romerito, tá levando perigo, Romerito. Tricolores do meu Brasil, torcedores do Tricolor das Laranjeiras. O Romerito tá que tá, hein? Tá que tá, Romerito, ex-jogador do Fluminense de 84. Não, Marco Aurélio, contra Seba. Ô, Marco. Marco empurrou bem. Falta do Marco Aurélio em cima dele, do Seba. Quem vai bater essa? Júnior César. Ou o Diego, que é o Daniele Cupelo, é a versão mais jovem do Daniele Cupelo. Daniele, o rei da bola fora, o rei dos gols perdidos. Hoje ele fez um e perdeu um feito. Ele podia jogar, levando o Mesquita, correu, 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 chutou em cima do Pedro. Zidane, vamo lá. Olha a jogada. Canteiros. Gustavo. Opa, um abraço, querido. Boa semana, irmão. Fica com Deus. Esse daí é Daniel. Esse sabe jogar bola. Daniel. Daniel atrasa no Moisés. Vamo lá, gente. Um abraço, Thiago. Estépanou, arrebentou de novo, hein, cara. Tamo juntos aí. Ó o Romerito aí. Gustavo Zidane. E ele foi. Bateu pra fora. Bateu pra fora. Tiro de meta. Robert, boa semana, cara. Boa semana aí, Daniel. Valeu, meu querido. Cortez. Valeu. Parabéns aí. Tá arrebentando. Boa semana. Vamo lá, meus amigos. O melhor futebol do mundo. Show do esporte. Carlinhos, Paulo Rossi. Ei, joga. Vamo lá, Carlinhos. Carlinhos, Paulo Rossi. Marco Correira e o Seba. O Marco voltou com tudo, cara. O Marco voltou com tudo. O Marco que tava de férias. Foi convocado pra jogar no time do... do time azul. Carlinhos, Paulo Rossi. O melhor futebol do mundo é aqui. Show do esporte. Vai que é sua. Canteiros. O ex-jogador do Flamengo. Ex-jogador do Flamengo. Desculpa a nossa valha. Jogou no Flamengo. Vai cruzar. Carlinhos, Paulo Rossi. Moisés. Conseguiu segurar. Quem vai? Júnior César. O jogo tá bom. Tá lá e cá. Não entrou. Silvio. Boa semana, Silvio. Fica com Deus, cara. Ô, obrigado, Silvio. Obrigado pela moral, cara. Obrigado mesmo, querido. Vamos lá. Tá valendo. Time do New York, Red Bull. Tá aí bem na frente. Tá ganhando de todo mundo. Não perdeu um jogo. Caramba, cadê? Tem, acho que tem sete vitórias no New York. Red Bull, sete a zero. Red Bull, cinco a zero. Foi nove gols em dois jogos. E um gol sofrido. Nove gols em um sofrido. Nove gols pró e um contra. É vinho. Porra, gente. É vinho. Vamos lá. Ô, meu amigo. Quem vai bater? Canteiros ou argentino? Vai, Canteiros. Não tá fácil. No banco tá o Marcos. Na reserva do Filadélfia. Carlinhos Paul Ross. Júnior César. Outra vez, Carlinhos Paul Ross. Porra, caramba. Júnior César. Tem o número três. O número dez, Fabrício. Vamos, time, porra. Volta a marcação. Deixa o time, volta. Vamos, time. Daniel tá ligado. Daniel tá pedindo pro time ficar em cima. Moisés, Moisés. Quem chutou foi o Mário Corélio. Corner. Seba chutou no Mário Corélio. Amigos do Brasil. Senhores do povo brasileiro. Como diria... Como diria Oswaldo Maciel. Pra cima deles. Queimbrando tudo. Romerito. Eterno campeão de 84. Campeão e ídolo do Fluminense. Os maiores jogadores da história do Tricolor. Campeão brasileiro. Vem, vem, vem. Sai pegante. Você vê o Gustavo, parece o Zidane, o Gustavo. É um cara que tem quase que fez um gol. Tá aí Diego, número sete. Otávio Garrido. Vai que é sua, Otávio Garrido. Carlinhos Paul Ross. Moisés fez a falta. O Moisés tá dizendo que foi o contrário. Que não foi ele que fez a volta. Tá dizendo que ele sofreu. Ele tá reclamando. Falta. Diego. Sofreu a... O Moisés tá dizendo que foi o Diego que fez a volta. Mas o juiz entendeu outra coisa. Quem vai bater é ele. Carlinhos Paul Ross. Carlinhos, número dois. Olha aí. Seba. Bateu no Seba. Bateu no Moisés. Bateu em quem? No Marco Aurélio. Carlinhos Paul Ross. Otávio Garrido pra fora. Tá dentro da área. Subiu bem. Ah, não entrou. Não entrou. Não entrou. Não entrou. É bola do... Time do New York City. Com a entrada de Marco Aurélio e Gustavo no time. Quem tá valendo? Olha o mole. Da Silva perdeu pro Otávio Garrido. Diego contra Daniel. Marco Aurélio abarcando. Seba. Vamos ver o que vai acontecer. Será que vai entrar? Gol. 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 Do time do Miladélfia. Diego. Camisa 7. Dessa vez, sem sacanagem. O Diego fez o gol. Igual o Daniel fez o gol hoje no Milano. Contra o time do Shakhtar. No campeonato dos pais, o time do Shakhtar perde. Tá perdendo de todo mundo. Igual o CSKA. O time do Boni. CSKA ganha, vence. Venceu um jogo só. E não tá ganhando de ninguém. E o Shakhtar só venceu um jogo só. E não tá ganhando de ninguém. Tá perdendo todas. Perdeu pro Juventus. Perdeu pro Bayern. Perdeu pro Milan hoje. Perdeu pro PSG. Olha o Canteiros. Romerito. Perdão. Canteiro. Tá reclamando o Romerito. Desculpa a nossa avalia. Canteiro estava marcando o Romerito, né? Romerito perdeu a bola pro Otávio Garrido. O Romerito ficou sozinho, sigo da arbitragem. Ex-jogador do Fluminense. Ex-ídolo do Fluminense. O cara que botou o Fluminense nos anos 80 na vitrine nacional. Pelo Fabrício. Carlos Paulo Rossi. Bernardo Totti ganha. Júnior César Riga Batraes. Romerito. Vamos lá. Oh, oh, oh. Volta o jogo, volta o jogo, volta o jogo. Quem é que vai? Vira. Carlinho Paulo Rossi dançou. O Júnior César está nervoso. Calma, calma, calma. Não proiemos cânico. Não proiemos cânico. É vida que segue como diz Chico Pinheiro. Filadélfia está vencendo o Diego. O gol. New York City está atrás do placar. Jogos de hoje. Seattle venceu por 1x0. O time do Galaxy. 1x0. Placar difícil. O Orlando. O Orlando jogou bem. O Orlando chutarou todo. Juntaram o Várias. No gol do Cortez. E o time do New York Red Bull ganhou de 5x0. E agora está com 1x0 para o Vila Delfa. A Cebar caiu. Vamos fazer o seguinte. Vamos para o break. Daqui a pouco o Carlinho Paulo Rossi vai cobrar o corner. Vamos ver o que vai acontecer. Marco Aurélio jogou para o escanteio. Corner. Carlinho. 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 Carlinho Paulo Rossi cruza. Botinho. Romerito vai para frente. Ataque. É eu que atrapalhei. Vamos fazer o seguinte. Vamos para o break.